Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa 35ª reunião pública da diretoria. Solicito então o secretário que chame o próximo item da pauta. Item 19, processo 48.500, 712, 2015 e 17. Recremento administrativo interposto pela Renova Energia SA, com vistas ao cálculo de energia isenta de ressarcimento das centrais eólicas Alvorada, Candiba, Guanambi, Guirapá, Igaporã, Ilhéus, Licinho de Almeida, Nossa Senhora da Conceição, Pagel do Vento, Pindaí, Planaltina, Porto Seguro, Rio Verde e Serra do Salto. Diretor relator, doutor André Pipptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Esse processo, de acordo com o e-mail que acabo de receber do superintendente da área, tem alguns pontos ainda que sejam aprofundamentos, portanto, retiro de pauta. Item 20, processo 48.500, 39, 89, 2015 e 93. Recremento administrativo interposto pela empresa Luz e Força de Santa Maria SA, com vistas à desclassificação da requerente da condição de agente de distribuição do mercado próprio inferior a 500 GWh ano. Diretor relator, doutor André Pipptoni, informe que há pedido de sustentação oral. A resolução normativa 607, publicada em 24 de março de 2014, aprovou o submódulo 11.1 do ProRet, no qual são tratadas as regras gerais de comercialização para distribuidores com mercado próprio inferior a 500 GWh ano. No submódulo 11.1, o submódulo 11.1 estabelece que a classificação de concessionário-permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica, como agente de distribuição com mercado próprio inferior a 500 GWh ano, será realizada anualmente, pela ANEL, com base na avaliação do mercado próprio do ano anterior, passando a vigorar a partir do ano subsequente. Também define que o contrato de suprimento é limitado a 500 GWh ano e que, a partir da vigência da desclassificação do agente suprido, os montantes contratados serão reduzidos à razão de 1 quinto ao ano, com o encerramento integral compulsório do contrato de compra e venda de energia com o agente supridor em 5 anos. Ou seja, uma vez alcançado a condição de empresa que atende mercado superior a 500 GWh ano e mantendo o suprimento pela suprida, há um desconto, então, de 20% da energia até para essa empresa já ir buscando essa contratação no mercado. Além disso, determina as condições de faturamento, nos casos de aquisição de energia elétrica, exclusivamente do atual agente supridor, com estabelecimento de faixa de tolerância para que não haja cobrança devido à eventual sobrecontratação ou ultrapassagem da energia. Em 15 de janeiro, a empresa Luz e Força, por meio da Carta 55, encaminhou a SGT e também a SRM, questionamentos relacionados às condições de contratação de energia para atender seu mercado, considerando que, a partir de 2016, a concessionária deveria ser desclassificada como agente de distribuição de mercado próprio inferior a 500. E questionou o seguinte, sobre os montantes de cotas de energia do ProInfa, de Angra 1, de Angra 2 e das usinas com concessão renovadas, nos termos da medida provisória 579. Da declaração de necessidade de compra nos leilões A1, A3 e A-5, dos montantes de reposição e sobre a exposição involuntária em caso de déficit de contratação. E as superintendências responderam os questionamentos no ofício 38, de 13 de março de 2015. Em 7 de abril, pelo ofício 509, a Santa Maria protocolou o pedido para tratamento excepcional à empresa após sua desclassificação. Em 8 de setembro de 2015, as superintendências emitiram a nota técnica 235, na qual recomendaram indeferir o pleito a Santa Maria. Adicionalmente, aconselharam alterar o texto do inciso 4 do item 16 do submódulo 11.1 do procedimento de regulação tarifária, a fim de deixá-lo mais claro quanto ao entendimento de que a redução dos contratos deva ocorrer no ano subsequente ao início da desclassificação, conforme tratado na audiência pública 37 de 2014. Uma vez que são recorrentes os questionamentos a respeito do assunto, segundo o texto a seguir. O que diz o texto? Que os montantes contratados serão reduzidos à razão de 1 quinto ao ano, com o encerramento integral e compulsório do contrato de compra de energia em 5 anos, a partir do ano subsequente ao início da vigência da desclassificação. E a Santa Maria é o relatório. Então, a Santa Maria argumentou não haver mecanismo específico para adquirir energia elétrica para atender ao crescimento de mercado de 2015 a 2009, requerendo os seguintes itens. Editar norma regulatória que permitisse a aquisição de energia elétrica para atender o crescimento dos mercados leilões A-1 e A-3, manter a regra de variação de 10% no contrato com a supridora no ano de vigência da desclassificação e considerar como exposição involuntária da Santa Maria em 2015, que é o ano da desclassificação, a energia adquirida da Excelsa. Em relação ao pleito de editar norma regulatória para permitir a aquisição de energia elétrica para atender ao crescimento de mercado nos leilões A-1 e A-3, A partir do ano da publicação da desclassificação em 2015, a SGT esclareceu que, nos termos dos artigos 24 e 36 do decreto, a distribuidora poderia recorrer ao leilão A-1 em 2015 para contratar até 0,5% de sua carga ou contar com contratos que eventualmente tenham obtido no leilão A-3 em 2013, porém com garantia de repasse integral dos custos de energia até 2% de sua carga. A Santa Maria não foi incluída no despacho 1.227 de 2015, que classifica para 2016 as concessionárias e as permissionárias de distribuição do Sistema Interligado Nacional como agentes de distribuição com mercado próprio inferior a 500. E segundo a SGT, o mercado da distribuidora em 2014 foi de 524 GWh a ano, razão pela qual não foi listada no despacho. Tal fato obriga a concessionária a se descontratar da supridora em 5 anos a partir de 2017, a razão de 1 quinto ao ano, como já observamos. As superintendências esclareceram que, consoante estabelece a norma para 2016, o ano de início de vigência da desclassificação, o atual contrato de suprimento entre a Santa Maria e a Excelsa, limitado a 500 GWh a ano, permaneceria inalterado, aplicando-se a descontratação de 20% ao ano a partir de 2017, com o encerramento do contrato, então, em 1º de janeiro de 2022. E segundo o item 26 da nota técnica 398, de 1º de dezembro de 2014, que trata da análise das contribuições recebidas na audiência pública, As superintendências concluíram que, apenas no ano subsequente, é contado o ano 0, e a redução anual é de 1 quinto, ocorrerá do ano 1 ao ano 6, em 5 anos, conforme prevê a norma. O ofício 38, então, informou a Santa Maria o cronograma de descontratação com a supridora, que está descrito na tabela 1, na linha desse entendimento. Então, começa em 2017, com 20%, e segue até 2021. Dessa forma, o Decreto 563 limita a contratação no leilão a menos 1 ao montante de reposição da distribuidora, ou seja, 20% ao ano, a partir de 2017, no caso da Santa Maria. Acrescido de 0,5% de sua carga, e no leilão a menos 3, a 2% da carga. Sobre o pedido para manter a regra de variação de 10% com o contrato com a supridora no ano de vigência da desclassificação, 2016, mesmo que esta adquirisse energia para o crescimento do mercado no leilão a menos 1, no ano da publicação de sua desclassificação, que foi em 2015, as superintendências esclareceram que em 2016 a empresa ainda poderia estar contratada em 500 gigawatts hora a ano com a supridora. A descontratação, como vimos na tabela, começa em 2017. Frisa-se que essa transição é mais flexível do que a regra vigente até março de 2014, período que eram aplicadas as regras da resolução 206, que estabelece que o prazo de vigência do CCE era de 3 anos, sempre limitado a 500 gigawatts hora a ano. Se a resolução normativa 206 de 2005 ainda estivesse válida, o quarto termo aditivo da Santa Maria finalizaria, então, em 31 de dezembro de 2014, quando deveria ter iniciado, então, um novo termo aditivo com validade até 2017. Ou seja, o cenário era bem mais restritivo. E a partir de então a empresa não poderia mais ser suprida pela Excelsa e 100% de sua energia deveria ser contratada no mercado. E a tabela 2 apresenta a comparação entre as duas regras, indicando a energia máxima possível de ser contratada a cada ano. Então, com a regra vigente, a gente observa que em 2017 ela continua com 500, aí depois não pode mais. Vem a descontratação, que começa a ser aplicada em 2017. A regra de 2005 dava a tolerância de 2 anos e depois caía radicalmente para zero. A regra vigente, então, ela considera a descontratação no ano seguinte, ou seja, a partir de 2017, a razão de 10% a 20% ao ano. Observa que a tabela de 2016, observa nessa tabela que 2016 é crítico para a empresa, em ambas as regras, pois sua contratação não pode ser ampliada com a supridura. Ilustrativamente, no processo de ajuste tarifário de 2015, da Santa Maria, deliberado em agosto passado, o mercado faturado nos últimos 12 meses já era de 552 GWh a ano. Essa diferença, já superior a 10% do limite, pode se ampliar em 2016, caso seu mercado cresça. A empresa já desclassificada estará sujeita às regras, então, do submódulo 11.1. E, dessa forma, caso a Santa Maria participe do leilão A-1 em 2015, a faixa de tolerância de 10% deixará de ser observada e passarão a avaliar as regras aplicáveis aos agentes de comercialização da CCE. Tal dispositivo já consta da resolução 206, não se considerando em novidade. Ademais, na regra de faturamento anterior, vigente até 30 de junho de 2014, considerava-se a faixa de tolerância apenas sobre o consumo mensal, sem observar o nível de contratação anual. Adicionalmente, o supridor considerou essa regra para definir a declaração de compra para atendimento do seu mercado. Diante disso, o pleito da concessionária não tem como ser acatado. Quanto ao pleito de que, no ano de desclassificação 2015, caso haja ultrapassagem dos montantes contratados com a Excelsa, esta seja considerada como exposição involuntária à Santa Maria, devido à falta de mecanismo para adquirir energia que cobrirá o crescimento do mercado de 2015 a 2019. Quanto ao pleito de que, no ano de desclassificação, seja considerada como exposição involuntária à Santa Maria, energia adquirida da Excelsa, além dos montantes contratados com a supridora, em razão da falta do mecanismo para adquirir energia para cobrir o crescimento do mercado de 2015 a 2019, as superintendências reiteraram o entendimento já manifestado no ofício 38. Ou seja, caso não seja possível recontratar toda a energia referente ao montante de reposição, a eventual diferença será considerada como exposição involuntária da distribuidora, desde que atendidos os critérios da resolução 453. E o artigo 16 do decreto 5.163, de 2004, estabelece que os agentes de distribuição que têm o mercado próprio inferior a 500 poderão adquirir energia elétrica, e cita-se as maneiras. Assim, a distribuidora com mercado inferior a 500 possui diversas formas de contratar o seu mercado. Em 2015, Santa Maria ainda é considerada como distribuidora com mercado inferior a 500. Utiliza, porém, apenas a contratação com o supridor, o que não a impede, nem nunca a impediu, de contratar todo o seu mercado com outros instrumentos previstos no decreto. Dessa forma, caberá a Santa Maria demonstrar a exposição involuntária no momento do processo tarifário para que haja análise do mérito pedido. Portanto, o argumento da Santa Maria de que não há mecanismo específico para a questão de energia elétrica para o crescimento do mercado não deve ser acolhido. E a SGT e a SRM recomendaram, com o que se concorda, alterar o texto do inciso VI do item 16 do submódulo 11.1 dos procedimentos de regulação tarifária, a fim de deixá-lo mais claro quanto ao entendimento de que a redução dos contratos deva ocorrer no ano subsequente ao início da desclassificação, como tratado na audiência pública nº 37, uma vez que são recorrentes os questionamentos. Assim, a redação que nós já vimos torna precisa esse entendimento. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-039-89-2015-1993, voto por indeferir os preços da empresa Luz e Força Santa Maria para editar a norma regulatória que permitisse a aquisição de energia elétrica para atender ao crescimento de mercado no elão A-1 e-3, manter a regra de variação de 10%, no contrário com a supridora, e, por fim, considerar como exposição involuntária da Santa Maria em 2015 a energia adquirida da Excelsa, além dos montantes contratados com a supridora. É o voto. E falta o ajuste da norma. Vota ainda por alterar a redação do inciso VI. Na realidade, nós não estamos mexendo nada na norma, é só um ajuste na redação, já que tem gerado uma série de dúvidas para os agentes, é só deixar objetivo aqui a redação. Então, voto ainda por alterar a redação do inciso VI, item 16 do submódulo 11.1, dos procedimentos de regulação tarifária, que passará a vigorar com a redação que está expressa na tela. É o voto. Em discussão. É isso que eu ia ponderar, mas eu acho que você já fez a observação adequada, porque é evidente que, como é um normativo, se fosse uma efetiva alteração, não poderíamos fazer, pegando carona, vamos dizer assim, outro processo. Mas aqui eu classificarei como uma retificação para deixar mais claro, como você falou, não é provavelmente uma alteração. Então, eu acho que aqui é clave. Aqui é justamente para se dirimir aquela dúvida, que os 20%, sendo o ano que encerra 2015, ele começa em 2016 ou 2017? Aí tem uma leitura para os dois lados. A nossa intenção sempre foi a partir de 2017. Então, já que tem essa dúvida, a gente corrige a redação para não dar margem à dúvida. Agora, aqui, não sei se já está lá, mas a partir do ano, subsequente é o início da vigência da desclassificação. Desclassificação fica no termo. Tem que sair um despacho desclassificando essa concessionária como mercado inferior a 500. Talvez reclassificando para uma condição de mercado superior a 500. Eu estou só dizendo que o termo desclassificação talvez não seja... É reclassificação, porque ele é menor que 500, foi reclassificado para maior que 500. Vamos ver aqui a área técnica. Em relação ao texto da norma? É só o termo, eu estou incomodando... É o de classificação. É fazer aqui, a partir da subsequente, o início da vigência da desclassificação. O que eu estou dizendo é um termo um pouco... Talvez que possa ter uma conotação um pouco pejorativa, mas a ideia é reclassificada de menor de 500 para maior que 500. É essa a ideia, né? Sim, mas na norma a gente usa o termo desclassificação mesmo. Eu sei. É isso que eu não estou gostando. Não, em outros trechos eu falo da norma, a gente fala desclassificação, mas... Pode mudar. Pois é, e você lembra que você tem muitos locais da norma que surge essa figura? Não, Romeu, mas tem outros parágrafos que falam dessa desclassificação. Mas a gente pode revisar. Aí a ideia é colocar... É padronizar. É padronizar, porque é uma reclassificação, quer dizer, ele está classificado como menor do que 500 e ele está sendo reclassificado para maior do que 500. Uma reclassificação. É, fica talvez mais adequado o termo. É só isso. Não é que esteja errado, não. O termo desclassificar é que talvez não... A gente pode fazer uma proposta e vocês lerem mais daqui a pouco? Pode. Pode. É melhor. Eu queria só esclarecer o último ponto da decisão, o item C, que no entendimento da área técnica, só para deixar claro assim, que já existe uma norma para avaliar os casos de exposição involuntária. Então, assim, não caberia antecipadamente decidir se é ou não. Teria que avaliar todas as etapas que a norma prevê, todos os dispositivos que a norma prevê. O sentido aqui não é, digamos assim, julgar o mérito. É dizer que não é oportuno, é só naquele momento lá da... Observar o rito normal que já tem para todos. Tem uma norma que não caberia um tratamento diferenciado aqui. Deveria ser analisada no âmbito lá daquele processo que é feito anualmente. Viu, André? E se você olhar o dispositivo, todos você fala de desclassificação, você não fala de reclassificação. Em todos, o A, o B, o C. Então... Faz uma adequação. É, eu acho que... Bem, então, o que a gente suspenderia, e assim, aí a Camila dá uma olhada em quais os dispositivos que precisaríamos, se não distorce lá o que está, eu acho que não, para colocar tudo, reclassificar, né, e não desclassificar. Tá certo. Próximo item. Próximo item. Obrigado.